100 anos antes da infame Revolução Francesa, Cristo pediu ao rei da França que consagrasse o seu reino ao seu Sagrado Coração. A Revolução teria sido impedida se Cristo tivesse sido atendido? A França seria ainda hoje uma nação católica? Nós não podemos responder a essas perguntas. A questão deste vídeo é outra. Por que Luís XIV não atendeu ao pedido do Sagrado Coração de Jesus? Em 17 de junho de 1689, após quase duas décadas de aparições e instruções, o Sagrado Coração de Jesus apareceu novamente a Santa Margarida Maria Alacoque, religiosa visitandina do mosteiro de Paré-Lemonial, no centro da França, com um pedido novo e grave. Era um pedido endereçado ao rei da França, que era então Luís XIV. Os pedidos não eram exorbitantes. Um São Luís da França, um Santo Henrique da Alemanha, um São Fernando de Castela, um Santo Estevão da Hungria, e mesmo Luís XIII, pai de Luís XIV, os teriam satisfeito pronta e generosamente. Mas, junto a Luís XIV, esses pedidos não tiveram nenhum efeito. Faça saber ao Filho primogênito do meu Sagrado Coração, que como seu nascimento temporal for obtido pela devoção aos méritos da minha santa infância, do mesmo modo ele obterá o nascimento de graça e de glória eterna pela consagração que fará dele mesmo a meu coração adorável, que quer triunfar no seu e por seu intermédio nos dos grandes da terra. Ele quer reinar no seu palácio, ser pintado em seus estandartes e gravado nas suas armas para dar-lhe vitória sobre seus inimigos, abatendo a seus pés as cabeças orgulhosas e soberbas para o tornar triunfante sobre todos os inimigos da santa igreja. Cristo queria que Luís XIV se consagrasse a si e a sua corte, ao seu Sagrado Coração, como um ato sincero de reparação por todas as ofensas perpetradas pelos reis da França e pelos seus próximos. Cristo queria ainda que essa consagração fosse feita em uma basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e construída para isso. Ademais, o rei deveria estampar o Sagrado Coração de Jesus nos seus estandartes e deveria usar da sua autoridade, do seu poder, para obter do Papa a autorização do culto público do Sagrado Coração de Jesus. Eis que, naquele dia, para a imensa perplexidade da santa, Cristo a constituía sua mensageira junto ao rei Luís XIV. Ela deve ter se assustado porque ela era uma pobre monja, sem relações no mundo. E o que ela fez? Ela comunicou as suas dúvidas à Madre de Sumese, uma grande apoiadora sua, fora superiora da visitação de Paré Alemonial, um mosteiro de Santa Margarida, e que desempenhou na história um papel essencial na difusão do Sagrado Coração de Jesus. Madre de Sumese, informada dos pedidos de Cristo, pensou em quem poderia ser intermediário para se chegar até o rei. Suspeita-se até mesmo que o próprio Cristo teria designado quais seriam esses intermediários, e ela foi comunicada. Mas, enfim, Madre de Sumese se dirigiu à superiora da visitação de Chailô, um mosteiro perto de Paris, que era Madre Croacet. E Madre Croacet iria intervir pessoalmente junto ao Padre de Lachese, o confessor de Luís XIV. Então, Santa Margarida Maria pediu ajuda à Madre de Sumese, ela correu à Madre Croacet e essa, por sua vez, falou ao Padre de Lachese, o confessor do rei. A mensagem a ser transmitida a Luís XIV era clara, conforme palavras da própria Santa Margarida Maria. O Pai Eterno, querendo reparar as amarguras e angústias que o adorável coração de seu divino Filho sofreu nas casas dos príncipes da terra, entre as humilhações e o traje da sua paixão, quer estabelecer seu império na corte de nosso grande monarca. Este divino coração, querendo se tornar protetor e defensor de sua Sagrada Pessoa, do rei, contra todos os inimigos visíveis e invisíveis, dos quais ele o quer defender, e colocar, por sua salvação, em segurança por este meio. É porque ele o escolhe como seu fiel amigo, para fazer autorizar a missa em sua honra pela Santa Sé Apostólica e para obter todos os outros privilégios que devem acompanhar essa devoção de seu divino coração. Bom, a mensagem a Luís XIV nós conhecemos. Então, por que os pedidos de Cristo não foram atendidos? Ivan Gobri coloca três razões possíveis. Em primeiro lugar, a superiora da visitação de Shailô, Madre Croacet, não teria tomado a coisa séria e não falado com o confessor, ok? Segunda razão, talvez o confessor, o padre de Lachese, não tenha julgado oportuno falar com Luís XIV. E uma terceira razão, talvez. Talvez tenha sido o próprio Luís XIV que não tenha tido fé nas revelações de irmã Margarida Maria. A primeira possibilidade, a de que a superiora de Shailô não tomou a coisa a sério, não é plausível. Madre Croacet era uma mulher animada por uma ardente devoção ao Sagrado Coração. Ela impôs essa devoção ao seu mosteiro, inclusive. E ela tinha relações próximas com a realeza. O seu mosteiro, a visitação de Shailô, fora fundado por Henriqueta Maria da França, rainha da Inglaterra, tia de Luís XIV. Além disso, entre os parentes de Madre Croacet, se contavam grandes damas à nobreza de Versalhes. Ou seja, ela tinha devoção e os contatos necessários. Então, não foi por causa dela. A segunda razão também não é plausível, porque não é possível admitir que um padre fervoroso, um jesuíta dedicado, como o padre de Lachese, confessor de Luís XIV, não tenha transmitido as palavras do Sagrado Coração ao seu real penitente. Também não é possível. Resta, portanto, colocar a recusa na conta do próprio Luís XIV. Mas isso também, à primeira vista, parece absurdo. Porque, olhando para Luís XIV, aquele parecia ser o melhor momento. Naquela época, o rei Sol, casado em segundas núpcias com Madame de Maintenon, havia deixado a sua vida de escândalos da juventude, rezava com fervor, recebia devotamente os sacramentos. Ele parecia, naquele momento, naquela altura, nas disposições mais favoráveis para reparar publicamente as suas ofensas a Deus e colocar o coração de Jesus nos seus estandartes. O que aconteceu para que ele não o fizesse? Nos recordemos do ano da mensagem, 1689. Naqueles dias, o rei vivia, então, sob forte influência da sua segunda esposa, Madame de Maintenon, uma católica fervorosíssima, toda poderosa na corte, que tinha um imenso ascendente sobre Luís XIV, e ela, por sua vez, estava sob o poder dos quietistas. O que era o quietismo? Se tratava de uma heresia muito sutil, até aquele momento ainda não condenada, segundo a qual, prestem atenção, segundo a qual a alma, totalmente abandonada em Deus e no puro amor, não teria mais nenhum tipo de esforço a realizar, ato a produzir, mortificação a impor. Bastaria a alma estar em repouso, permanecer passiva, indiferente a tudo, indiferente mesmo às tentações que a assaltassem, indiferente até mesmo em relação à sua própria salvação. A sistematização dessa doutrina foi obra de um padre espanhol, chamado Miguel de Molinos, cuja espiritualidade resumia-se em dois grandes temas, a passividade absoluta da alma e a contemplação no total repouso do espírito. Para Molinos, a alma deveria visar o que ele chamava de morte mística, aniquilar-se em Deus, deixar Deus substituir o eu e governar todo o ser. Qualquer ato desagradaria a Deus, uma vez que romperia o estado de receptividade passiva. E as próprias devoções seriam prejudiciais se elas se dirigissem ao que é visível. Por exemplo, à humanidade de Cristo, à Virgem Maria, aos santos, tudo isso é desnecessário para a alma que já está em repouso místico, entregue ao puro amor, e também não é mais necessária a via purgativa, a acese fosse embora. Da Espanha, o quietismo de Molinos penetrou na França, conquistou certos meios eclesiásticos e leigos ali no século XVII, sendo divulgado, sobretudo, na França, pelo padre Lacombe e por uma conhecida senhora chamada Madame Guyon, que muitos tomavam por mística. E dentre as discípulas de Madame Guyon encontrava-se justamente Madame de Mentenon, a esposa de Luís XIV. Ela trazia sempre, àquela altura pelo menos, ela sempre trazia consigo uma cópia de algum discurso ou de algum escrito dessa pseudo-mística, escritos estes que foram muito populares naquela época. Então, vejamos a situação. Vejam o quadro. O padre de Lachese, confessor do rei, lhe traz a mensagem. Majestade, eis que recebi uma notícia. Em um mosteiro do centro do reino, Cristo comunica a sua vontade para vós através de uma monja visitandina, etc. A mensagem do Sagrado Coração. Pois bem, quando à noite o rei, o rei Sol, tomasse conselho da sua esposa a respeito dessa devoção, a respeito do Sagrado Coração de Jesus, o que de bom ela poderia dizer? Ela, que era para o rei referência de vida espiritual, o que ela poderia dizer do culto do Sagrado Coração de Jesus? Vejam a diferença. Irmã Alacoque, Santa Margarida e os seus discípulos pregavam um Deus crucificado que reclamava o sofrimento e as lágrimas. A reparação que exigia, a reparação ativa por causa dos pecados do mundo. Enquanto os quietistas, que conquistaram Madame de Mentenor, pregavam um Deus bonachão, que dispensava a alma ganhada pelo puro amor de toda contrariedade, de toda contrição, e não pedia devoções à sua humanidade, muito menos ao seu coração. Então, o ambiente religioso que triunfava em Versalhes, quando a mensagem de Margarida Maria chegou, era um ambiente quietista, em tudo contrário à própria essência da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, vejam que paradoxo. Foi durante o mais sincero período de conversão de Luís XIV que ele esteve menos capaz de receber a mensagem de Santa Margarida Maria. Tanto que os historiadores consideram como o tempo de apogeu do quietismo, vejam, exatamente os anos de 1689 a 1694, justamente quando Cristo fez os seus pedidos endereçados ao rei. Na verdade, em 1695, vieram as condenações canônicas ao quietismo. Madame Guion, a mística lá, quietista, foi condenada. Fenelon, outro importante bispo de tendência quietista, se retratou. E Madame de Mentenon, esposa do rei, espantado com a condenação da igreja, também se afastou dos quietistas. Mas 1695 não era mais 1689. O rei deixou passar a ocasião. Margarida Maria já estava morta há cinco anos. E a teoria de Ivan Gobri complementa. A condenação do quietismo não provocou na corte francesa uma atitude favorável às influências contrárias, no caso, a devoção ao sagrado coração de Jesus. Não. Porque criou-se, estabeleceu-se a ideia de que tudo que era novo em matéria de espiritualidade deveria ser suspeito. E isso, os próprios escritos de Santa Margarida Maria demonstram. Alguns meses antes da sua morte, ela escreveu, em 16 de maio de 1690, ela escreveu o seguinte para o padre Croacet. Abre aspas. Deste-me grande alegria ao me falar do progresso de nossa amável devoção. Porque nos é dito, nos tem sido dito, que por causa de molinos e do quietismo se ia proibir todas as devoções novas. Fecha aspas. Ou seja, a própria Santa reconhece que o quietismo iria impedir a difusão da devoção ao sagrado coração de Jesus. Por isso que Gobri arremata, que não é, portanto, Luiz XIV pessoalmente. é a Santa Sé, é a igreja da França que naquele momento se levantaram contra as novas devoções. Ele fala, o quietismo prejudicou o sagrado coração não porque triunfou, mas porque foi condenado. Então, no momento em que a mensagem chegou, o quietismo dominava e impediu a realização do que Cristo pediu. E no momento em que o quietismo foi condenado, ele ser condenado também impediu. A título de epílogo, examinemos o que houve depois. Tanto Luiz XIV, falecido em 1715, quando o seu bisneto e sucessor, Luiz XV, que reinou da França entre 1715 e 1774, foram insensíveis aos pedidos divinos. Eles não o viram. Mas o mesmo não sucedeu com outros membros da família real. A esposa de Luiz XV, a rainha Maria Lexinska e a sua filha mais nova, a princesa Luisa, religiosa carmelita, declarada venerável, e o seu filho e herdeiro, o Delfim Luiz, eram devotos do Sagrado Coração e construíram no Palácio de Versalhes uma capela em honra do Sagrado Coração de Jesus. E o mesmo Delfim, era um católico piedoso e herdeiro do trono, ele fez um voto de que ao se tornar rei da França, faria tudo quanto Cristo pedira por intermédio de Santa Margarida. Só que a morte, o arrebatou antes de seu pai, ele não se tornou rei e o trono passou diretamente para seu filho, Luiz XVI. No tempo de Luiz XVI, novas tentativas se fizeram, levaram a questão ao rei. A piedade de Luiz XVI acolhia essas tentativas favoravelmente, mas ele foi adiando, adiando, e arrependeu-se da sua demora quando se viu na prisão do templo. E em 1792, preso, ali, num voto memorável, ele fez a promessa de realizar o desejo do Sagrado Coração se retornasse ao trono. Mas era tarde. A tempestade tinha sido desencadeada, passando pela França, inclusive matando o rei e por toda a Europa, e os pedidos do Sagrado Coração de Jesus jamais foram cumpridos. Essa é uma hipótese bastante plausível, creio eu, do porquê Luiz XIV não ter atendido aos pedidos de Santa Margarida Maria, e assim, sem que eu soubesse, obviamente, não ter impedido tantos males de afringirem a França, o mundo cristão e a igreja. se você quer conhecer e crescer na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, eu gostaria de recomendar-lhes um curso gratuito que nós temos aqui no meu canal sobre o Sagrado Coração de Jesus. Nós temos uma playlist, são cinco aulas, para explicar doutrinariamente o que é o Sagrado Coração de Jesus, por que nós devemos ser devotos ao Sagrado Coração de Jesus, como ser devoto ao Sagrado Coração de Jesus, as promessas que ele nos fez, as promessas que ele fez aos seus devotos, enfim, é necessário crescer nessa devoção que Cristo revelou em um momento tão necessário para a humanidade e para a igreja que se prolonga até hoje. Se você não estiver inscrito no canal, peço que você se inscreva, curta esse vídeo. Até o próximo vídeo.